E nós vamos falar da visita do Lula na Farm Show da Bahia. Bahia Farm Show, que é uma feira agropecuária que tem no município de Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia. Uma feira muito grande também, não é a maior, a maior é lá de Ribeirão Preto, mas é uma feira agropecuária muito grande também, muito forte ali no Nordeste, justamente pela posição geográfica dela, concentra mais o pessoal que faz a agropecuária ali no Nordeste. E o Lula, se achando o bom, afinal no Nordeste ele ganhou eleição, coisa e tal, resolveu ir na Bahia Farm Show, até para tentar tirar um pouco daquele clima ruim lá de Ribeirão Preto, que vocês lembram, tem todo aquele negócio lá do Lula, que falou que não, que o ministro dele se convidaram o Bolsonaro, o meu ministro não vai, que o meu ministro foi desconvidado, não foi desconvidado em momento nenhum o ministro dele, estava convidadíssimo para ir, o pessoal da feira quis fazer um evento totalmente apartidário, chamando o Tarcísio, o Bolsonaro, o ministro do Lula, o próprio Lula se quisesse ir, eu tenho certeza que eles deixariam ele ir, mas aí na última hora o ministro acabou não indo e tirando o patrocínio do Banco do Brasil, olha o absurdo, olha o Lula usando o Estado como se fosse uma propriedade privada dele, se não me agrada, se não me obedece, eu tiro o patrocínio, olha o absurdo aqui. Enfim, ele tentou usar o Bahia Farm Show como um trampolim contra o agro show lá de Ribeirão Preto, só que não deu muito certo não, né? Aqui no UOL está dizendo que ele foi ovacionado, eu acho que o repórter do UOL está achando que tampar ovo nas pessoas é ovacionar as pessoas, sabe? De vez em quando o pessoal da esquerda confunde esses nomes assim, complicados, né? É, não, o Lula não foi ovacionado, não, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Bolson Cap, campanha para o Peter cortar a barba e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, essa aqui é a notícia do UOL, né? O UOL, vocês sabem, é praticamente um folhetinho do PT, né? Está dizendo aqui que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã da terça-feira, dia 6, para a abertura do Bahia Farm Show, feira agrícola realizada no Oeste Baiano e coisa e tal, é a maior do Norte e Nordeste, a segunda maior do país e coisa e tal, e Lula foi ovacionado ao chegar o evento. Mas, curiosamente, não botam nenhuma imagem, nenhum videozinho, nada, foi ovacionado, é, que coisa, né? Vamos ver como é que foi a ovacionação do Lula aqui, ó. É que o pessoal está até te sacaneando aqui, né? Olha só, presta atenção. Lá ter um, lá ter um, lá ter um, lá ter um, lá ter um. Lá ter um, lá ter um, lá ter um, lá ter um. Eu acho que se distribuísse o ovo para o pessoal, o povo ovacionava o Lula ali, hein? Tampava uns ovinhos podres no Lula ali, né? Mas, enfim, o que vai fazer, né? Mas não foi só isso, não. Não foi só isso, não. Porque isso daí ainda foi a parte que ele estava inesperado da história. Por quê? Porque a ideia deles é fazer a proteção. O Lula não pode encontrar com o povo. Se o Lula encontrar com o povo, ele é chamado de ladrão. Bolsonaro, vocês lembram? Que saia em carreata, entrava em botiquim, jogava sinuca com o pessoal no botiquim. Não tinha problema nenhum. O Lula, meu amigo, se aparecer na rua é chamado de ladrão, né? E o Lula evitou a imprensa, criou um cercadinho lá. Olha só, o povo ficou de fora do evento do agronegócio na Bahia. Olha aqui, tem aqui o pessoal avisando como é que vai ser. Isso aqui foi a mensagem mandada para o pessoal da Bahia Farm Show aqui. Dia 6 de junho, o parque ficará fechado para expositores e visitantes até as 12 horas, no dia 6 de junho. A feira funcionará na terça, na quarta e na quinta até as 20 horas, nos outros dias até as 19 horas. Só poderá entrar, durante a passagem do presidente, os expositores das ruas que ele vai passar. Ou seja, eles queriam filmar o Lula andando em algumas ruas. Então, só o pessoal daquelas ruas que estavam ali, que entrar para não dizer que estava vazio, que não tinha ninguém ali, né? Então, terão acesso pelo prédio da entrada da Fundação Bahia. O presidente ficará das 10 horas até as 12 horas do dia 6. A tenda de abertura só terá acesso 1.200 convidados do governo. Só vai ter gente convidada do governo na tenda ali, né? Terá um pequeno espaço para quem quiser participar, mas terá que realizar a inscrição antecipada e ver se será aceito. Eles estavam fazendo triagem das pessoas. Se deixar o povo participar, meu amigo, o que se ouve é isso daqui, ó. O Lula tem que cortar as coisas, tem que deixar só os amiguinhos dele, do PT, lá entrar para poder não ser xingado de ladrão, né? Enfim, no final das contas tem aqui mais vídeo dele claramente sendo chamado. Ele tentando ficar assim sério, fingir que não está ouvindo, né? Mas é lógico, não tem jeito, cara. Lula, você é um ladrão, cara. Você é um corrupto. Ok, os seus coleguinhas lá do STF podem ter te descondenado, podem ter permitido que você concorresse à presidência, e até, de alguma forma, você ganhou essa presidência, né? A maior jabuti na árvore. Alguém botou esse jabuti nessa árvore aí. Mas, eu vou te falar um negócio, não adianta. Você para sempre vai ser um corrupto. Não tem como evitar mais isso, tá? Enfim, não tem jeito. E só para vocês compararem. Vamos ver como é que foi a abertura da Farm Show 2022 com Bolsonaro? Não posso tocar. O pessoal bota música. Aí, música, eu não posso botar o clipe aqui, porque com a música vai dar copyright, né? Enfim, Bolsonaro, ele sim foi ovacionado, foi muito aplaudido. E isso lá no Nordeste, lá na Bahia. É o que eu falo. O agro está com o Bolsonaro, é contra Lula, em qualquer lugar do Brasil, não tem essa, não. Ah, mas o Lula ganhou no Nordeste. É verdade, o Lula ganhou no Nordeste. Até hoje eu me pergunto como. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.